Olá a todos a bandeira de hoje é de um país europeu chamado Lituânia e esta é a bandeira então se no final você gostou curta o vídeo se inscreva compartilhe também o vídeo e vamos lá é pessoal primeiro aqui ó você vai deixar aqui o vermelho aqui para sua frente vermelho para sua frente o verde aqui no lado direito e o amarelo em cima são essas três cores que vamos estar utilizando no final a bandeira vai estar aqui nesse lado direito aqui embaixo vai estar uma faixa vermelha verde que já está no lugar certo aqui uma faixa que já tem aqui uma faixa verde e aqui em cima faixa amarela então vamos lá para o primeiro movimento aqui embaixo uma faixa vermelha né então é só trazer essa vermelho aqui ó para cá e eu já está aqui vermelho e verde só falta falta agora agora uma faixa aqui é amarela a gente vai fazer assim vai descer esses dois aqui ó o esquerdo aqui o esquerdo e o meio desce os dois e dá dois giros em cima para trazer esses dois aqui ó vai trazer para aqui para trás aqui ó na verdade para aqui né para aqui ó então dá dois giros aqui em cima ele veio para aqui ó e dá dois giros aqui na esquerda para trazer esse aqui ó para aqui ó para juntar com esses dois aqui para fazer uma lista a bandeira que é amarela que é amarela então dá dois giros aqui ó e trai em cima para cá então quando você vir aqui ó e já está a bandeira a bandeira da lituânia pronto então é aí para desfazer só fazer os movimentos ao contrário né então a bandeira terminou assim ó com amarela em cima então é só você voltar aqui voltar para trás aqui esse amarela tá aqui você vai colocar aqui para trás novamente e dá dois giros aqui na esquerda dá dois giros em cima e sobe aqui os dois o e volta aqui embaixo bom então está aqui outra vez o cubo montado então pessoal sem esquecer de curtir o vídeo compartilhar e também se inscrever no canal então hoje é só até o próximo padrão